Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Aperto monetário no mundo começa a afetar ativos brasileiros, diz Rio Bravo. Por José de Castro São Paulo, Reuters, o incerto ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos começa a mostrar seu efeito convencional. Nos mercados brasileiros, aumentando a pressão sobre os ativos locais, avaliou a Rio Bravo, notando desvalorização do real e queda do Ibovespa após uma sequência positiva e destacando que localmente a inflação deverá ser o grande tema. O Ibovespa cai 5,8% desde os picos acima de 121 mil pontos alcançados em 5 de abril. Nessa mesma data, o dólar à vista rompeu o piso de 4,60 reais, mas desde então retomou fôlego e se valoriza perto de 2% no período. Marcado lá fora pelo endurecimento da tônica do Banco Central norte-americano, contra uma inflação nas máximas em 40 anos. Mesmo enquanto o Fed já discutia elevar os juros, os mercados domésticos chegaram a mostrar força, apoiados na escalada das commodities na esteira da guerra na Ucrânia. Os apertos monetários no exterior começaram a fazer mais efeito aqui, principalmente o Fed, disse a Rio Bravo em texto de análise de cenário. O efeito neste ciclo incerto da política monetária americana parece estar tomando a sua forma convencional, como uma pressão negativa para a situação doméstica. Dito isso, é preciso olhar atentamente para os próximos passos do Fed, completou. Sobre os temas mais locais, a Rio Bravo apontou que a inflação tem surpreendido para cima, o que leva os economistas da casa a crer que o ciclo de aperto monetário por aqui terminará apenas em junho com a Selic em 13,25%, antitaxa atual de 11,75%. A atividade econômica tem mostrado o quadro mais confortável que o antecipado, mas os economistas fazem ressalvas, mesmo com a economia melhor do que o previsto. Continuamos a acreditar em uma desaceleração nos próximos meses, causada especialmente pelos dados ruins da renda, que seguem se deteriorando com a alta inflação. A situação fiscal, descrita pelos economistas da Rio Bravo como confortável, ainda esbarra em riscos de populismo no horizonte que não se dissiparam, e tem pela frente maior pressão por reajustes salariais do funcionalismo. No geral, a guerra e os apertos monetários ainda se colocam como as principais pressões externas para a economia brasileira, disse a Rio Bravo. Dessa forma, o mercado nacional deve se manter atento aos desenvolvimentos dessas questões no exterior. Das idiosincrasias internas, eleições devem aos poucos ganhar força no debate, dividindo, assim, as atenções do mercado com o cenário fiscal brasileiro. O grande tema, entretanto, deve ser a inflação, com o mercado esperando sinais de desaceleração dos preços. Veja também.